Fala, galera! E hoje eu tô aqui e não é pra ensinar a fazer isso, tá? Isso daqui foi só pra enfeitar o vídeo mesmo. Então, hoje o vídeo vai ser pra ensinar como dominar a bola nos peitos! Ó, seus punheteiros, vocês parem de falar dos meus peitos, ok? Ó, eu gosto de comentário que acrescenta, que me dá dica, que me dá ideia do que fazer. Não esses comentários de punheteira, esses punheteiros do c... Nada de comentário assim, tá bom? Porque esses serão ignorados. Então vamos lá pro vídeo. Mas antes disso, deixa o seu like, por favor, tá bom? Tô esperando, vai! Like! Estou aguardando o seu like. E se inscreva no canal, tá bom? Porque isso me ajuda pra caramba e me incentiva a gravar mais vídeos pra vocês. Como eu não tenho patrocínio no canal ainda, então eu preciso de você, da sua ajuda. Beleza? Então vamos pro vídeo. Hoje eu vou ensinar como fazer a dominada do Falcão, do meu querido amigo Falcão. Olha, gente, sou fã do Falcão, sempre fui e sempre serei. Adoro o futebol dele, acho que ele manda muito e também manda bem no freestyle. Já gravei com ele umas duas, três vezes em programas de televisão. E o cara é gente boa, humilde pra caramba. Um beijo pra você, Falcão. E pros filhos dele também. Primeira coisa, como que você vai começar a treinar esse domínio de bola nos peitos? Joga a bola e tenta parar, ó. Você vai inclinar o seu corpo na medida que a bola amorteça aqui no seu ombro ou mesmo no meio. Isso no jogo é muito bom. Ou pede pra algum amigo seu te ajudar nesse treino. O que você faz? Pede pra ele jogar a bola pra você e você tenta dominar no peito, ó. Na hora que a bola tá caindo, você vai olhar pra ela e jogar o seu corpo pra trás junto, ó. Joga a bola. Na hora que ela estiver caindo, joga o seu corpo junto pra ela parar. Ah, Raquel, mas os seus peitos te ajudam. Não, nem vem com essa porque os homens fazem e eles não têm peito. Então, joga a bola. Se precisar, ajuda um pouquinho com o ombro, com o braço, tá bom? Faz aquela cama. Cama de gato aqui, ó. Então joga a bola aqui e para ela aqui, ó. Eu acho que é mais fácil treinar com o pé do que jogando com a mão, porque ela vem num ângulo meio ruim, ó. Então você joga assim, joga alto, ó. E domina. Ó, bate aqui, ó. Essa parte não dói. Meninas, cuidado pra não bater aqui de frente, porque machuca. Tem que sempre bater assim, ó. Aqui, nessa parte, tá bom? Cuidado pra não bater de frente, porque dói, viu? Assim como vocês, meninos, dói quando acerta aqui, a gente dói quando acerta aqui, ok? Então, treina dessa maneira. Faz a embaixadinha. Joga. Domina. Jogou a bola alto. Você desce as suas costas junto com a bola, ó. Pra amortecer. Pode ver, ó. Na hora que eu domino ela, eu tô sempre assim, ó. Então joga seu corpo pra trás. Joga a bola. Dominou, ó. Ó meu corpo como tá. No começo, ajuda um pouquinho com o braço. Depois que você pegar mais a manha, você tira o braço. E vai só com a parte do seu peito mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido mais essa manobra, essa técnica. Treinem. É importantíssimo treinar. Senão, não evolui. Não tem jeito. E até o próximo vídeo. Deixa aí nos comentários o que mais vocês querem aprender. E não deixe de se inscrever no meu canal. E me seguir nas redes sociais, que é a Raquel Freestyle. Lá tem muito mais conteúdo e os bastidores das gravações. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!